Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês esse kitzinho da Natura que eu comprei faz alguns dias e eu estou usando e vim compartilhar aqui com vocês a minha experiência, o que foi que aconteceu com esse produto nos meus cabelos. Espero muito que vocês gostem. Antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha experiência com esse kit da Natura, antes da gente começar a conversar e a trocar figurinhas, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. E se você é novo por aqui, é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e já deixa seu gostei também no vídeo, tá bom? Então gente, esse kit aqui da Natura se chama Kit Choque Restaurador. Ele contém três produtinhos, eu vou abrir aqui para vocês, né? Ele tem uma máscara regeneradora, um potencializador de restauração e um restaurador finalizador. Aqui é a máscara, ela contém 150ml, o potencializador e por último contém o finalizador, né? O potencializador, finalizador desse kitzinho. Então ele, esse kit contém três passos, que é o passo um, o passo dois e o passo três. Esse kit custou 55 reais. Aqui na embalagem fala assim, gente, Kit Choque Restaurador Tratamento Imediato Pós-Química. Então se você fez química, se você fez algum processo no seu cabelo, tintura, alisamento, progressiva, talvez esse produto, se o seu cabelo esteja precisando de uma restauraçãozinha aí, esse produto seja uma boa saída. Aí ele fala aqui, o tratamento restaurador imediato pós-química de Natura Plant possui uma fórmula inovadora que restaura todas as camadas dos cabelos danificados por processos químicos através de combinação única de aminoácidos e um exclusivo sistema lipoproteico, que potencializa o tratamento interno dos fios, blindando a fibra capilar e prolongando os efeitos dos processos químicos. Então ele entra na etapa de restauração do cabelo, que é a etapa que a gente deve fazer uma vez por mês, caso o nosso cabelo esteja precisando. Geralmente quem faz processos químicos precisa de restauração nos cabelos, então esse produto eu cumpri mais pra entrar, pra ser mais um aliadozinho ali dos meus produtos para cabelos nessa etapa de restauração. Ele fala aqui que a máscara, ela penetra na camada mais profunda da fibra capilar, devolvendo força, resistência e elasticidade para o cabelo quimicamente tratado. Já o Serum Potencializador da Máscara, ele potencializa a reconstrução interna da fibra capilar e atua na superfície do cabelo através de um banho de verniz, que deixa os fios saudáveis e brilhantes. Já o Serum, finalizador, restaurador, selas cutículas capilares e prolonga o efeito dos processos químicos, protege da umidade e elimina o frizz por até 24 horas. Então esse kitzinho, como eu já falei pra vocês, ele vai entrar naquela etapa de restauração, de reconstrução, restauração barra reconstrução, então é uma excelente saída para os cabelos danificados. O cheiro é incrível, gente, é maravilhoso o cheiro desse produto, muito bom mesmo. E tudo o que promete aqui, gente, ele cumpre, tá? Ele é uma máscara bem potencializadora mesmo, assim, pro cabelo, é uma reconstrução bem completa e ele não pesa nos fios, ele deixa os fios muito, muito levinhos, ó, muito levinhos e muito brilhantes mesmo. Ele, esse que ele fala aqui por último do finalizador, deixa um brilho, deixa um brilho incrível no cabelo. O único ponto negativo que eu achei nesse terceiro passo aqui é que ele não fala que ele tem proteção térmica, porque eu geralmente uso secador, chapinha e pra mim um produto finalizador tem que ter proteção térmica, então ele não fala que ele tem proteção térmica. Então, como vocês viram aí no takezinho, eu usando esses produtos, eu usei um finalizador junto com esse pra me ajudar na proteção térmica do secador, da chapinha, então é bem interessante as marcas se atentarem a isso também, sempre colocar proteção nos finalizadores delas para os nossos cabelos ficarem protegidos. Então, gente, vamos lavar esse cabelo, eu vou usar o shampoo da Inoa, da Thermoliz, e depois que eu usar o passo 1 e o passo 2 do kit da Natura, eu vou usar também o condicionador da Inoa, da minha Thermoliz. Agora, gente, já acabei de lavar meus cabelos, vocês percebem aí o brilho que tá, o cabelo tá muito brilhoso, e agora eu vou aplicar o passo 3 desse kit de choque e desse tratamento de restauração da Natura. Como eu falei pra vocês, esse kit não tem proteção térmica, então eu vou aplicar um pouquinho da Cadivel, que é esse leite de açaí da Cadivel, vou aplicar um pouquinho nos meus fios pra me dar uma protegida com o secador e a chapinha. Então, gente, com certeza esse é um produtozinho muito bom, esses são produtos muito bons pra entrar nessa etapa da reconstrução do nosso cabelo. Fica aí a dica, se por acaso você estava pensando em comprar, se você estava procurando por uma resenha, alguma opinião de alguém que já usou esse produto, e pra ver se era bom ou não. No meu cabelo ele super funcionou, como vocês viram aí no Teczinho, meu cabelo é cacheado, e ele super funcionou, e geralmente quem tem cabelo cacheado, o cabelo ele precisa de uma hidratação boa, uma boa reconstrução, precisa de tratamento power mesmo, pra dar aquela revitalizada no cabelo, e esse com certeza é um ótimo produto, é uma ótima saída pra quem está procurando por produtos assim, de reconstrução, de restauração. Bom, com certeza ele está super aprovado, gente, e se você já usou esse produto, comenta aqui abaixo pra que a gente possa trocar as nossas experiências e outras pessoas também possam saber. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!